Bom, se você tá vendo esse vídeo é porque eu fui editar e eu achei válido postar, mas é um vídeo Muito íntimo, muito vulnerável e eu não faço ideia de como vai ser o resultado desse vídeo Bom, há 5 anos eu escrevi uma carta pra mim, do qual eu prometi na carta que eu só ia abrir depois de 5 anos Eu tô com a carta aqui e eu tô muito ansiosa pra ler, mas com um pouquinho de medo Porque eu não lembro nada do que eu escrevi aqui Bom, estamos em abril de 2017 e aqui a carta diz pra abrir em 2017 Eu não sei o mês que eu escrevi essa carta, mas eu senti de abrir agora, em abril E eu não faço ideia do que vai estar escrito aqui Mas só pra vocês terem uma ideia, hoje eu tenho 18 anos Então, 5 anos atrás eu tinha 13 anos Bom, chega de enrolação e vamos abrir essa carta Meu Deus do céu Gente É uma carta grande, ela é frente e verso Caraca Nossa Meu Deus Meu Deus Foi uma cartinha muito rápida Eu fiz várias perguntinhas assim Pra mim Caraca, que pesado Foi uma carta muito simples Sem profundidade Mas tá me levando pra uma reflexão e tanto Porque a minha vida tá muito diferente do que tava há 5 anos Começa assim a carta Bom, estou nervosa Nem sei o que vou escrever Tive a ideia de fazer essa carta E só abrir daqui a 5 anos Porque vi um vídeo da Flávia Que é a Flávia Kalina Até hoje ela tem vídeos e Enfim Vocês sabem quem ela é Então eu vi um vídeo da Flávia E ela ia fazer isso Então foi daí que eu tive essa ideia De fazer Essa carta Vou contar como a minha vida está agora Como me sinto E quais são os planos para o futuro É dia Gente, olha que dia era É dia 18 de novembro de 2012 E faltam menos de um mês para o MED Uau E tem gente que me acompanha até hoje Porque eu fiz um vídeo Um vlog Lá no Clube MED Que é uma viagem de formatura do 9º ano E eu fiz E faltava um mês Para eu viajar para o MED E caraca Nossa, nessa carta então Fala de uma pessoa que, meu Hoje ela até faleceu E aqui eu falo também E as minhas amizades Aí eu coloco o nome de algumas amigas minhas E aí eu pergunto assim Será que elas vão ser minhas amigas ainda? Eu citei três nomes De três Das três assim Duas eu mantenho contato Mas muito pouco Por conta dessa rotina doida E uma eu não falo mais Faz muito tempo Caraca, um espaço de cinco anos Mudou tudo E, nossa Eu lembrei muito nessa carta Porque eu estava assistindo aquela série O 13 Reasons Why E eu comecei a pensar O quanto o ensino médio Ele... Nossa, é uma fase que Ninguém sabe quem é quem Sabe? A gente fica... Nós somos totalmente sem identidade No ensino médio E a gente tenta se moldar em tudo Nós somos muito líquidos No ensino médio A gente não... Não é sólido Não é algo formado A gente muda muito E muito rápido no ensino médio Foi uma fase boa Sinto saudades Mas jamais queria passar por isso de novo Caraca Caraca Aí aqui eu falo De amizades com outras três pessoas Três amigos E eu não tenho amizade com eles Mas... Olha só essa parte Que legal Coloquei assim E eu? Vou ter conseguido entrar em uma boa faculdade? Vou estar morando em outro lugar Por causa dos estudos? Gente, eu tava no... Eu ia pro primeiro ano do ensino médio E eu já tava preocupada com a faculdade Essa era a Natasha Super preocupada com tudo Com cada detalhe do futuro E... Nossa Mal tinha ido pra formatura Pra viagem de formatura E eu já tava pensando na faculdade Se eu ia ter conseguido entrar na faculdade Graças a Deus consegui Parabéns Natasha Bom, essa parte eu vou pular Muito pessoal Aqui tem uma parte que eu falo assim E quanto ao meu sonho de ir para os Estados Unidos? Será que eu já vou ter ido pra lá? Sim! Eu fui em 2015 Hum... 2015? Não Final de 2014 Fui pra Nova York Foi... Nossa Foi incrível Uau! Quero muito voltar pra lá Em breve Estarei indo pra lá Aqui fala Da minha família Minha avó Minha mãe Meu irmão Como eles vão estar Como eles vão ser no futuro Estão bem Graças a Deus Graças a Deus Estamos muito melhores Essa parte aqui eu falo assim E as minhas séries? Ou seja Desde sempre eu gostava de séries, né? Aí eu coloco algumas aqui Que eu assistia Hum... De várias que eu listei Só uma eu continuo assistindo Que é The Walking Dead Supernatural Eu parei de assistir American Horror Story Parei de assistir Awkward Já acabou Jane by Design Foi cancelado Glee Parei de assistir Quando o Finn morreu Gente, gente Ah! Olha só E o... E a última parte Eu acho que é Muito incrível Fala assim E será que eu vou estar Gravando vídeos ainda? Será que o canal E o blog Vai ter dado certo? Ai! Deu muito certo! Vocês... Se você tá vendo Esse vídeo É porque Deu certo Porque Eu ainda continuo amando O que eu faço Cara Olha Não Pra finalizar Com o chave de ouro Tá escrito assim Sei que tenho 4.426 inscritos Hoje E quando eu abrir essa carta E hoje nós somos Em 150 mil Inscritos Caraca! Gente Que incrível Eu lembro Muito claro Dos... De quando eu fiz Mil inscritos Foi muito louco Foi muito louco Foi incrível E hoje A gente perde Nessa noção De... De números Essa relação De números E pessoas Cara Pensa Nessa época Eu já tinha 4 mil inscritos 4 mil pessoas É muita gente Muita gente mesmo E isso Hoje Estamos em um número Muito maior E ainda Continua sendo surreal Surreal E há 5 anos Quando eu escrevi Essa carta aqui Eu ainda Não conhecia Jesus Cara Conhecer ele Foi fundamental Pra que Tudo isso aqui Mudasse Acho que a coisa Acho que a coisa que Mais assim Dói o coração Foi A distância De algumas amizades Por conta De outras De outros caminhos Que cada um seguiu Faculdades diferentes Empregos diferentes E a vida é assim Se você tá no ensino médio Você vai ver que Os amigos que você tem Na escola Provavelmente não serão Os mesmos amigos seus Daqui a uns anos Eu sempre achei Que os meus amigos Da escola Iam ser os meus Amigos pra sempre E não Eu não tô falando isso Pra você ficar triste Mas é que A vida É uma doideira E Há tantas pessoas No mundo E há tantos lugares Pra eu conhecer E isso é muito bom Isso é muito positivo Então não fique chateado Mas há pessoas Que você vai querer Andar próximo E com certeza São pessoas Que vão te fazer bem E na escola Depois que a gente Passa por essa fase De escola Cada um segue Um caminho Outros vão morar Super longe Vão cursar cursos Em faculdades Diferentes que você Uau E a vida acontece E o mundo Dá muitas voltas E o mundo gira Muito 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 E Cara Tô muito feliz De ter Feito essa carta E eu acho que Eu vou fazer uma carta Pra eu abrir daqui Cinco anos Eu quero Encorajar vocês A escrever uma carta Pra você Simples Essa aqui Gente Super simples Super simples E daqui Cinco anos Você vai abrir ela E você vai ver O quanto Você amadureceu E o quanto Você cresceu E o quanto Tudo mudou Tudo mudou Eu acho que não tem Uma coisa Que eu escrevi aqui Uma coisinha Uma coisinha Que permanece a mesma Não tem nada 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 Uau Então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu sei que foi Algo bem Sei lá Se ajudou alguém Se fez alguém pensar Mas Façam essa cartinha Pra você Então Eu espero muito Que você tenha gostado Desse vídeo Eu sei que A luz Péssima Eu nem me preparei Já passa Dá uma hora da manhã E amanhã eu acordo Super cedo Mas eu queria registrar Muito esse momento Porque eu esperei Cinco anos Pra isso acontecer E é engraçado Porque nada Do que eu era Cinco anos atrás Do meu Da minha rotina De como era O meu dia a dia Das pessoas Que andavam comigo Da Natasha em si Nada permanece igual Nada permanece igual E isso é muito bom Muito bom mesmo A gente vê o mundo Ele gira, gira, gira E coisas boas Acontecem Coisas ruins Acontecem Mas o importante É você crescer Amadurecer E você aprender Então eu quero Encorajar vocês A fazer essa cartinha Pra você Daqui cinco anos E eu tenho certeza Que vai estar Muita coisa diferente Muito mesmo Gente É isso Eu espero que você Tenha gostado do vídeo E é isso Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Beijo Tchau 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 Tchau